Segundo as Nações Unidas, há atualmente 244 milhões de imigrantes internacionais e mais de 22 milhões de refugiados, dos quais quase metade da idade inferior a 18 anos. Guerras, terrorismo, alterações climáticas e crises financeiras, resistidas nas últimas décadas, determinaram a intensidade de fluxos migratores e provocaram a maior crise internacional das pessoas refugiadas desde a Segunda Guerra Mundial. O racismo, a xenofobia e o ódio religioso dirigidos às comunidades imigrantes estão a ser evidenciados no tecido social e no discurso político de democracias ocidentais, nomeadamente europeias. No auge da crise humanitária de 2015, Estados-membros da União Europeia houve que recusavam a receber pessoas refugiadas vindas de África e do Médio Oriente, que diariamente chegavam à Europa para fugir da violência e da miséria e muitos morreram no mar Mediterrâneo. 70 anos após a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Assembleia Geral das Nações Unidas, Hoje mais do que nunca, o mundo continua a demonstrar a importância de instrumentos políticos como do ato firmado no dia 10 de dezembro de 1948. E a atualidade do seu texto. Nesta ocasião, no âmbito da celebração de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Conselho para a Migração lembra que a imigração é fundamental para o enriquecimento e desenvolvimento do país em diferentes domínios econômico, qualificação, emprego, empreendedorismo, diversidade cultural e religiosa. Portugal deve continuar a afirmar-se numa política aberta à imigração legal e atenta a novos fluxos migratórios, criando novas respostas para recentes desafios. O Estado e a sociedade civil devem continuar a pugnar pela constante melhoria das boas práticas no acolhimento e integração dos imigrantes e refugiados que vivem e trabalham em Portugal. É dever de todos e todas reforçar a prevenção na luta contra a discriminação racial, tráfico de seres humanos, bem como a exploração laboral, sexual, mendicidade, entre outros. Deu promover-se a igualdade de oportunidade e o reforço da coerção social como princípios norteadores para uma efetiva, transversal e intersetorial política de integração. Assim, na reunião plenária do dia 3 de dezembro, o Conselho para as Migrações deliberou. Enquanto o órgão consultivo que participa na definição e execução da política migratória em Portugal, o Conselho enaltece os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Reafirma ser propósito do CEM o respeito e a defesa efetiva dos direitos humanos das pessoas migrantes em Portugal. Todas as entidades públicas e privadas, organizações da sociedade civil, cidadãos e cidadãs do reconhecido marido e representantes das comunidades migrantes, reconhecem a importância do caminho percorrido em matéria de respeito de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos estrangeiros. Estando contudo, sente que esta é uma conquista nunca perfeita e sempre inacabada. O Conselho reitera o compromisso de colaborar nas diferentes áreas de intervenção. No repórter de eventuais atropelos à efetiva implementação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, instrumentos de luta pela dignidade, pelo diálogo, pela paz e pelo progresso dos povos. Tornar pública a presente declaração amplificando este mesmo gesto a todos e todas. Quantos podem contribuir para a sua persecução?